Tá vendo só? Tenente Maxwell, até quando nós vamos ter que conviver com isso, meu amigo? Há alguma expectativa de chuva, perspectiva, alguma coisa assim ou não? Muito obrigado, viu, por nos atender aqui no Brasil, gente, comandante. É uma honra tê-lo aqui. Uma boa tarde e um bom trabalho ao senhor. Olá, Joel. Uma boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Prazer falar com você, com toda a sua audiência. Eu tô aqui no Centro de Gerenciamento de Emergências, a Defesa Civil. O gabinete de crise tá funcionando aqui do lado e os meteorologistas estão aqui, né? Trazendo informações pra gente e esse cenário vai perdurar ainda por mais alguns dias. Acabei de perguntar pra eles quando que nós teríamos uma melhora aí na qualidade do ar, uma frente fria chegando, especificamente na região da Grande São Paulo, Joel. Pra sábado agora, tem uma expectativa de frente fria chegando. Vai trazer ventos fortes pro litoral e pra Grande São Paulo e tende a melhorar um pouquinho a qualidade do ar aqui. Mas pro interior, nenhuma melhora, pelo menos até meados de setembro. Então a gente vai ficar com esse cenário crítico, pelo menos aí até dia 15, 16 de setembro, com toda a certeza, Joel. E quais as recomendações hoje? Atenção por parte da Defesa Civil. Claro, ficar atento a alguém que tá metendo fogo, avisar a polícia e tal. Mas quais as recomendações que o senhor deve fazer nesse momento aqui? Não pode não, que o senhor deve fazer pra gente tentar, através da união, sair desse momento crítico aqui da melhor forma possível. Porque eu sinto o olho adendo, sinto as narinas adentes. São os mesmos sintomas da maioria que nos assiste agora. E repito, não é só quem tá aqui em São Paulo, não. No Brasil inteiro hoje tá acontecendo isso. O que o senhor pode dizer e passar aqui como recomendação, comandante? Joel, você falou de união, é importante essa sua fala de união, porque eu aproveito pra falar da união da Operação São Paulo Sem Fogo. A gente consegue ver no gabinete de crise, agora o Wellington vai mostrar as imagens pra gente, da união de esforços das instituições que estão reunidas aqui. A gente tem Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental, Fundação Florestal, Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente, todo mundo reunido aqui, justamente traçando as estratégias pra combatermos essas queimadas. Estivemos no Parque Juqueri hoje, num grande treinamento ali, numa reunião pra alinhar as estratégias, Joel, porque o fogo chegou na Grande São Paulo. A gente tá vendo essa fumaça que tá atingindo aqui a região metropolitana. Isso tem, claro, causa nas queimadas em todo o Brasil, as queimadas no interior do Estado. Mas o fogo tá chegando aqui, a gente tá com incêndio em Mairiporã. Tem duas aeronaves lá fazendo lançamento de água o dia todo. Então nós estamos mobilizados, colocando todos os recursos possíveis. O governo destinou mais seis milhões pra contratar avião, pra realmente serem empregados no combate aos incêndios. Pra população, o que a gente pede, né? A gente viu o Marque Figueiredo ali na rua. O ideal é as pessoas que estão na rua, aquelas mais sensíveis, usarem máscara no horário mais crítico do dia, evitarem a prática de esportes nesses horários mais críticos, período da tarde, perto do horário do almoço, evitar fazer prática esportiva, beber muita água, se hidratar, utilizar soro no nariz, soro nos olhos. Pra quem tá em casa, a pessoa deve falar eu não tenho um aparelho de umidificador em casa, eu não tenho isso aí, não tem problema. Coloca uma bacia, um balde com água dentro de casa, coloca, Joel, toalhas ou panos molhados na janela de casa, dentro de casa, isso vai ajudar a controlar a umidade do ar, vai melhorar o ambiente. São formas que a população pode fazer pra mitigar esse cenário crítico que nós estamos enfrentando. Tenente Maxwell, muito obrigado, viu? Um abraço pro senhor e pra todos aí da Defesa Civil. ouviu o Farina ali ao fundo, mande um abraço pra ele também. Parabéns pelo trabalho de vocês, e no que precisar, pode contar conosco aqui, tá bom? Grande abraço pro senhor aí, até breve. Tá? Ó, o Tene...